O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu Deus. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A terra em que tu morreres, nessa terra morrerei. E ali terei o meu sepulcro, nessa terra em que tu morreres. Isto me faça o Senhor, e ainda mais outra coisa que a morte, me separar de ti. Onde quer que tu fores, irei eu também contigo. E onde quer que tu ficares, ficarei eu também. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que tu fores, irei eu também contigo. O teu povo será o meu Deus, e onde quer que tu ficares, ficarei eu também. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A terra em que tu morreres, nessa terra morrerei. E ali terei o meu sepulcro, nessa terra em que tu morreres. Isto me faça o Senhor, e ainda mais se outra coisa que a morte me separar de ti.